Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Cavaleiro da Lua nº 1, a missão da meia-noite, certo? Publicação da editora Panini, datando de julho de 2022, com preço de capa de R$ 36,90 GB caríssimo, certo? Para o material capa cartonada, né? Mas infelizmente é assim que as coisas rumaram para se tornar, né? E aqui a gente tem mais nada menos do que uma nova fase do Cavaleiro da Lua, certo? O Cavaleiro da Lua replete novas fases, normalmente com equipes criativas interessantíssimas E aqui quem está por dentro, quem está escrevendo os roteiros é nada mais nada menos do que Jed McKay O mesmo cara que está escrevendo o título da Gata Negra, que para mim é um dos melhores, muito divertido, muito legal, certo? Aqui ele faz uma história, certo? Que não está tão legal, mas tem muito potencial O Cavaleiro da Lua, ele está controlando, ele está agora comandando uma espécie de igreja Ele chama a missão, né? Que antigamente os jesuítas quando vieram aqui estuprar, matar e dominar culturalmente Nosso povo indígena, né? Os jesuítas chamavam as coisas dele de missões, né? As explorações dele de missões Então o Cavaleiro da Lua instalou uma missão no meio de Nova York, certo? E ele se vê às voltas com esse médico aqui, que é o segundo ponho de concho Além de ficar fazendo esses debates aqui com a psicóloga dele, né? Esses monólogos com a psicóloga dele Uma coisa que parece que o Jed McKay é fã de Os Sopranos Cara, vê só, o Gibi é divertido, né? O Gibi está divertido Até agora não mostrou nada muito espetacular, né? Como a fase do Alan Ellis mostrou em sua simplicidade Ou a fase do Jeff Lemire em sua complexidade, certo? Mas está uma história divertida, né? Dá para acompanhar as aventuras do Cavaleiro da Lua, certo? Ele pede para que chamem de Senhor da Lua Agora eu acho que o roteiro... Algumas coisas não estão muito claras, né? Como, por exemplo, tem um monte de vampiro na cidade E já começa meio assim E ele tem uma assistente vampiro Eu achei meio nada a ver isso aí, certo? Uma coisa bizarra E que o roteirista, se é que eu estou lembrado bem Se quer dar uma explicação satisfatória para isso Vocês apenas existem lá E é isso aí, aceita aí, meu irmão As histórias normalmente, pelo menos as quatro primeiras Tem um desfecho em si mesmas, né? Embora sejam parte de uma trama maior E das duas últimas a gente vai ter um marco em duas partes Chamado Horóscopo, né? Onde o Cavaleiro da Lua enfrenta um inimigo aí Cara, o Gibi legalzinho, legalzinho O preço R$ 36,90, não está convidativo Ainda mais para os gibis não serem essa coisa toda A arte aqui, vocês estão vendo Que é de Alessandro Caputti No mínimo é italiano Cara, eu não estou curtindo essa arte Mas ela também não está ruim Não é minha preferida Está muito, assim, está muito mangalizado Digamos assim, né? Você vê as claras influências do mangá no Gibi Certo? Mas não está ruim Está divertido O Jedi Maquê pode mostrar, né? Tem talento para mostrar que as coisas podem ficar mais interessantes Uma coisa que eu não gosto É que ficou se referindo várias vezes A fase do Cavaleiro da Lua, né? Querendo ser, assim Ele era literalmente um arauto de concho E ele lutou com os Vingadores Uma bobageada aí que o Jason Aaron fez O Jason Aaron basicamente Fez o Cavaleiro da Lua do Memê Ele escreveu o Cavaleiro da Lua dos Memês na internet E botou no Gibi E olha que eu não li o Gibi Nem vou perder meu tempo lendo Mas só pelas imagens dá para sacar isso Aí eu acho meio que um desserviço O Gibi ficar citando essa fase Quando deveria se focar mais no Cavaleiro da Lua Urbano mesmo Que é o que vale Certo? Aqui a gente tem capas variantes Aqui do Grand Bill 520 Que já desenhou o Cavaleiro da Lua E continua E aqui do Rod Reis Também muito boa E continua, né? Vamos ver lá se dá para comprar com esse preço caríssimo Concordam? Discordam? Diga o que acharam nos comentários Se inscrevam no canal Apertem-se para as notificações Obrigado a todos e Saudações